E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alessandro, o canal Alessandro Corrêa. Ó, ó o avião aí. E aí pessoal? É, rapaz, igual tá... igual vocês viram aqui aí no título do vídeo, a bruxa tá solta mesmo. Ai, ai, só pode falar pra vocês aqui, uns vídeos pra trás aí, né? Eu falei pra vocês que a minha plana, né? Da marca Gama, desengrosso. Deu um probleminha no motor e tal, né? E aí fiquei quase um ano parado com ela aí, porque não achava peça, né? Até que um dia eu no Mercado Livre eu achei a peça dela, acabei comprando e aí vocês viram aí no último vídeo aí que arrumei aí a máquina e deu tudo certo, né? Agora, infelizmente, mais uma máquina da marca Gama com defeito, estragou também. A minha serra circular de bancada, eu comprei ela da marca Gama também. E o que aconteceu? Eu tava cortando uma madeira, né? Um MDF, desse aqui, ó. MDF cru. E aí eu senti, né? Que tava pesado, assim, pra cortar. Aí ela deu uma travada. Nela travar, ela roçou as engrenais. A engrenais do induzido. Aí eu ligando, ligando as assistências, também não acha a danada da peça, porque não tem estoque. Liguei lá na Gama, lá na fábrica da Gama, lá onde que também não tem e não tem nem previsão. Então, é complicado, né? A gente comprar essas coisas assim, é porque é chinesa, né? Essas máquinas aí é tudo chinesa. Mas, enfim, vai ter que esperar ou eu vou ter que comprar uma outra, né? Uma outra mesa, né? Uma bancada de serra circular pra trabalhar, porque eu uso muito, né? Essa serra. Cortar madeira só no tico-tico, igual ali, ó. Só no tico-tico. Além de não sair perfeito, né? Retinho. É cansativo. Então, é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês aí o que que aconteceu aí no induzido. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o induzido, né? Da máquina, né? Esse aqui é o induzido. Aí, o que acontece? Essa peça aqui vai aqui, ó, né? Ela fica assim, lá dentro da carcaça do motor. Essa engrenagem aqui, essa engrenagem aqui, ela vai aqui. Aí, o que acontece? Tá vendo aqui a ponta? Ela desgastou, ó. Olha lá, ó. Se vocês verem, ela desgastou. E essa aqui também, ó, aqui na ponta aqui, ó. Ela deu uma comida aqui, tá vendo? Aí, ó. Ela deu uma roçada aqui e danificou as beiradinhas dela. E não dá, né? Não roda. Aí, ó, vocês podem ver que o induzido é novinho, ó. Bem conservado aí, ó. Quase num... Tá vendo? O que estragou mesmo foi essa ponta aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês aqui. Aí, ó. Tá vendo? Foi essa ponta. É isso aí. Tem que trocar isso aí, né? Aqui tá... Aí, ó. Toda desmontada aqui, ó. Morri! Eu pensei em fazer o seguinte, né? Fazer uma... Colocar uma... Comprar aquela serra circular, né? Aquela que se corta na mão. E parafusar ela aqui, né? De cabeça pra baixo aqui. Igual o pessoal faz aí no... Eu tava vendo muito vídeo aí o pessoal fazendo. Mas vamos ver, né? Se a gente acha aí. Se não achar, a gente vai ter que... Fazer uma dessa que eu tô falando, né? O pessoal tá fazendo aí. Então é isso aí, ó. Se alguém aí souber aí... É um induzido, né? É uma serra circular da marca Gama. A referência aí é a GB-689-BR2. Se alguém souber aí, ó. De um induzido desse aí. Puder me falar aí nos comentários. Eu agradeço aí. Beleza? Então, pessoal. Como vocês viram lá o induzido, né? Na ponta lá vai um engrenagem, né? Pra rodar a outra engrenagem pra rodar o disco. Então as duas tem que trocar aquela engrenagem maior e aquela ponta não troca. Então tem que trocar o induzido completo. E já vi no Mercado Livre se alguém tem usado ou novo. Ninguém tem ainda. Então, né? Vamos esperar aí pra ver o resultado aí, né? Pra ver o que vai acontecer. Se eu compro uma serra circular. Aquelas que você corta na mão, né? E parafusa ela lá. Coloca ela... Faz um jeito lá pra ela funcionar. Ou eu vou ter que comprar outra mesa, né? E essa mesa é cara. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Ou então... É... Aquelas... Aquelas mesas... Fazer aquelas mesas, né? Com... Que tem o... O motor elétrico, né? De um ou dois cavalos. E o pessoal usa... Que ele já fala jacaré, né? Que é onde que vai... Passa a correia, né? Na polia. E do outro lado é onde que vai o disco de corte. Aí vamos ver se a gente faz uma daquela também. Beleza? Então o vídeo aí... Vai ficando por aí. Aí se vocês tiverem algum... Algum induzido aí... Vocês deixem aqui no comentário aí. Deixem o like. Se inscreve no canal. Para quem não é inscrito. Beleza? Aí na hora que eu achar a peça aí... Ou montar a máquina... Eu posto aí para vocês verem aí. Mas... Cuidado, hein? Cuidado com essa marca. Deixa aí a dica aí. Fui!